Fala aí pessoal, tudo certo? Dia 8 de março, dia internacional da mulher, então parabéns, que legal, parabéns para esse dia mesmo. E hoje eu trago uma reflexão, essa aqui eu tirei do livro, de um treinamento de vendas, de um grande vendedor chamado Diego Martinez. Vamos lá, nós somos o que fazemos, o que não fazemos não existe, portanto só existimos nos dias em que fazemos, nos dias em que não fazemos apenas duramos. Essa é uma citação do Padre Vieira, mas é bem legal, bem estimulante, então só existimos quando fazemos alguma coisa, quando não fazemos nada, simplesmente passamos pela vida. Um abraço e até o próximo vídeo.